Uma lição que eu aprendi do pior jeito quando eu era um escoteiro. E eu me lembro muito bem, como se fosse hoje. Desce aqui, gatinho. Mas não tem um escoteiro aí pra me ajudar? Já cheguei! Pra ajudar o bichinho! Ah, peguei! Deixa eu dar uma lavadinha pra devolver devagarzinho pra sua dona. Olha o gato! É o fim da picada. Agora eu vou ter que limpar a vovó também. Foi quando eu ganhei a medalha Arranha Velhinha com um gato. Cinco horas? Quem se levanta cinco horas? Eu uma vez. Eu me lembro como se fosse hoje. Anda logo, acorda! Cinco da latina. Mas já são nove, sua besta! Eu tinha que ter tomado meu remédio quatro horas atrás. Meu remédio! Meu... remédio! Acordou ela quatro horas atrasada pro remédio? Aham! Primeiro ela ficou nervosa. Mas depois se acalmou. Ganhou medalha por isso? Não, mas o médico ganhou. Eu vou ficar quietinho. Sumiu total. Ih, mas eu lembro de tu. Minha senhora, até parece que foi ontem. E foi ontem! Cinco da manhã são cinco da manhã, sua besta! Ah! Ah! Isso acalmou de vez.